Boa noite, boa noite, glória a Deus, por essa noite, por esse momento aqui, a gente está, vamos dar início aqui, a nossa célula, e hoje é uma noite muito especial, porque a Diacolisa Paula acabou indo viajar, e a gente a princípio ia fazer na minha casa, e depois acabou nos pagando aqui, passando na cidade de Jarnu, na casa de um grande amigo aqui nosso, e Deus nos trouxe até aqui, e para a gente poder estar ministrando e tendo um tempo de oração aí, então eu convido você também que vai estar assistindo isso daí, a estar se unindo aí junto a nós, para nós estarmos meditando aí, e orando e clamando na presença do Senhor, amém? Vamos orar primeiramente então, Senhor Jesus, consagramos esse tempo no Teu altar, Pai, eu peço para o Senhor visitar esse lugar, visitar essa casa, Senhor, visitar cada vida que está aqui, Senhor, visitar cada vida que está nos assistindo, seja hoje, seja outro dia, Pai, que a Tua Palavra que vai ser ministrada aqui, Pai, possa entrar nos nossos corações, possa falar o nosso coração, Senhor, nos trazer entendimento do que o Senhor quer nos trazer, nos falar nessa noite, usa minha vida, eu te peço. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra aqui nesse lugar, opera aqui nessa noite, na nossa vida, nessa casa, nesse ambiente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bom, a passagem de hoje aqui é a passagem de Lucas 14, quem quiser acompanhar também aí, abrir o celular, abrir a Bíblia, a gente vai ler do versículo 15 ao 24, que narra aqui, a parábola da grande ceia, amém? Amém. Se vocês quiserem abrir, eu vou estar falando aqui, depois a gente vai vendo parte a parte. Então vamos lá. Então, Lucas 14, 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comeram pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que tenhas por escusado. Aí o outro disse, comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-las, rogo-vos que vos tenham me escusado. E o outro disse o terceiro, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e os becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui no 24, amém? Senhor Jesus, consagramos esse texto, usa a minha vida, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem aqui, da parábola da grande ceia, é uma passagem conhecida, que a gente vai estar meditando aqui nessa noite. Esse capítulo aqui de Lucas 14, ele já começa com Jesus, que foi convidado para uma ceia, para um jantar, para um evento na casa de um fariseu, de um religioso. Jesus, ele vai até esse local e nesse local, um pouquinho antes do texto, só para a gente entender um pouquinho mais o contexto, existia uma pessoa que estava lá, uma pessoa enferma e ela tinha uma enfermidade que a gente conhece como barriga d'água, aquela retenção de líquidos. Jesus, e era um sábado esse dia, e o Senhor Jesus, ele chega ali e já é questionado, né, sobre a questão do curar ou não no sábado. Então, ele já está na casa dessas pessoas, num sábado, e ele pega e faz, ele ora, né, e a pessoa, ela é curada dessa enfermidade, então a situação já começa ali, entendeu? E ele até faz uma pergunta ali, fala, não é lícito, né? Vocês acham que é lícito curar no sábado ou não? Se você tiver um filho passando uma necessidade, se tiver o animal que seja aí, teu, que caiu num buraco ou alguma coisa, você não vai ajudar ele porque é sábado? Então, Jesus, ele sempre vai surpreender, ele sempre vai causar esse efeito na religião, na lei, porque quando Jesus entra na parada, a situação vai ser sempre surpreendente. A história nunca vai desenrolar da maneira que aquele que acha que conhece e achava que a história ia ser da maneira que ele esperava, Jesus vai fazer totalmente o oposto. Então, ele começa ali, ó, pegando essa cura no sábado, já pra mexer com aquela estrutura. E depois vem aqui pra esse texto, aqui pra essa parte aqui, da grande ceia, onde primeiramente ele começa aqui no versículo 15, ele tá falando aqui que bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino de Deus. Então, que só no início, ele já tá frisando algo que, assim, a questão da refeição, você vê ali que no Oriente Médio, naquela região que eles estavam, a refeição, lógico, pra nós também é algo importante e sagrado também, assim, né? Mas pra eles, tinha uma importância, as refeições, assim, muito além do que a próxima. A ponto do quê? Então, se uma pessoa dessa região aqui do Oriente Médio convidar você pra um almoço, pra um jantar ou pra um evento, e você falar que não, isso daí pro cara, não é assim, pra nós é não. Se eu te convidar pra almoçar, você fala, não, é normal, cara, eu tô compromisso. Pra eles, não. Pra eles, é uma ofensa isso, é algo seríssimo, é algo muito importante, e eles não aceitam você falar, não, entendeu? E o Senhor começa aqui com essa questão do bem-aventurado, do feliz, aquele que come o pão, porque quando você experimenta do pão, no contexto bíblico, então, o pão, o pão, o que que é o pão? O pão é Cristo. Quando você experimenta esse pão, quando você degusta esse pão, você fica um com ele, você se torna um com ele. Então, ele já começa frisando isso daqui, pra nos trazer esse entendimento aí, do quão sagrado, ele faz essa comparação, quão sagrado é você experimentar do pão da vida, Cristo, e se tornar um com ele. Bem-aventurado e feliz você vai ser. E depois, aqui no versículo 16, ele continua, e a Bíblia cita aqui um sentido figurado, certo homem preparou um grande banquete, e depois pede pro seu servo, pra chamar os convidados. E esse banquete aqui não é uma simples refeição, esse banquete aqui, é o Deus Pai, o Senhor, preparando uma mesa enorme, e enviando aqui o servo, o filho dele que veio como servo, pra nos chamar a participar desse banquete. E o texto, ele segue aqui falando que o quê? Esse banquete, ele já tá preparado. Ele já tá posta, essa mesa já está posta. E quando ele vai chamar os convidados, ele chama aqui três convidados, então ele chama o primeiro, e o primeiro fala assim, ó, eu comprei um campo, tô ocupado, não posso ir. Depois chama o segundo, ah, eu comprei os bois, os animais, e vou experimentar esses bois. E depois o terceiro fala do casamento. Ó, eu vou casar, e você vê que o texto aqui, a pessoa, por exemplo, que comprava um campo, não era só, vou ali e comprei, paguei e vou embora. Era um ano, experimentando esse campo, esperando as estações mudarem, pra ver o que esse campo ia produzir, pra depois sim, tá fechando esse negócio. Então não é uma coisa rápida. E hoje, se a gente for pegar essas três situações aqui, e trazer pro nosso dia, o que a gente ia poder colocar hoje? Pelo campo, vamos colocar uma casa? Então nós compramos uma casa, o segundo exemplo dos bois, a gente comprou uma empresa, o outro exemplo compra uma empresa, e a terceira pessoa que casou, vamos trazer a família. E é algo incrível aqui, porque assim, o exemplo, Jesus é tremendo, porque o exemplo que ele está usando aqui, dessas pessoas, que colocaram essa desculpa, pra não estar nesse banquete, não são, não largou aquilo ali, não podia ir no evento, porque ele estava se prostituindo, porque ele estava usando droga, porque ele estava fazendo uma coisa ilícita, não. São três exemplos de situações ilícitas, e estão trazendo pro contexto aqui do nosso dia a dia, coisas, coisas normais, coisas comuns. e não há mal, nem existe algum mal, e você está junto, cuidando da sua família, você tem uma empresa, é errado você ter uma empresa, não. É errado você comprar uma casa, e ter uma casa boa pra morar, pelo contrário. E é uma coisa ilícita, certa, boa. Porém, o que o senhor está querendo falar pra nós aqui? Porque, o que que não pode acontecer? Essas situações, elas ocuparem o centro, e estarem, se tornarem mais importantes, a ponto de você se desculpar, você não tem tempo. Isso aqui, esse trecho aqui hoje, se a gente for colocar, é um cenário que, que nós estamos vivendo, sabe? Se você parar pra pensar, hoje, por exemplo, um sábado, o que que a gente fez pro senhor hoje, por exemplo? Pô, eu fui de manhã, fui trabalhar, por isso, fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, e hoje, glória a Deus, que nós estamos aqui, entregando essa oferta, essa consagração, tendo esse tempo de comunhão, nesse lugar, que era pra já acontecer há bastante tempo, não é mal? e trouxe hoje, de uma forma assim, que a gente não esperava. A gente se, nós se vimos, na casa da Paula, e hoje, mandando uma mensagem pra ele, não, tô aqui e tal, e a gente veio pagar aqui em Jerusalém, entregando essa oferta pro senhor. Então, isso aqui vem trazer um alerta, que a mesa que o senhor preparou pra nós, ela já tá pronta. Essa mesa, a gente já começa a participar dela, hoje. Qual que é a atenção que a gente tem que ter? A gente não ser roubado em coisas do cotidiano normal, coisas da nossa vida, família, trabalho, amigos, e as coisas que são importantes do nosso dia a dia, que pertence então a nós, que elas não sejam, porque a partir do momento, que essas coisas ocupam o maior tempo da nossa vida, e estão em primeiro lugar, elas se tornam ídolos. E a gente, falando em ídolos, a gente tem muito aquela referência, da imagem, disso, daquilo. Só que pior do que a imagem, que muitas vezes, talvez até a gente mesmo julgue, são os ídolos lícitos, no nosso dia a dia, que é o que tá falando a palavra aqui. Essa refeição, que o senhor nos chama pra estar fazendo com ele, é algo tão importante, porque esse pão que ele chama você pra comer, ele não é um pão normal. é um pão que você vai comer, que não vai te dar mais fome. Ao contrário de você comer um alimento, depois você vai sentir fome, esse pão que Cristo, ele quer entregar pra nós, nessa mesa, e já tá disponível, pra aquele que tá indo buscar, é um pão que faz você, o teu interior, virar um celeiro. então, você se alimenta, com um pouco desse pão, esse pão começa a gerar mais pão dentro de você, e você vira um celeiro. a água que Cristo vem te dar, e você vai tomar um pouco dessa água, faz o teu interior virar uma nascente, e você vai ter mais água pra você derramar. Então, o texto fala conosco, por causa disso, a partir do momento que você, participar dessa mesa, e, e você, provar desse alimento, aonde você for, você, vai ser, esse celeiro, e vai ser, essa nascente de água, e você vai ser, a igreja de Cristo, o ambiente que você estiver. Aqui é uma residência, a gente nem imaginou que hoje ia ter essa união, mas porque tem pessoas aqui, dispostas, a participar dessa mesa, e nós estamos aqui, com muita humildade, aprendendo junto com você também, talvez não assista aí, a degustar desse alimento, e a ser essa igreja, aonde quer que a gente vá. E glória a Deus, porque a nossa vida, o tempo que vai passando, não sei qual a sua idade, o tempo que realmente importa, na nossa vida, é o momento, de obediência, quando Deus te pedir algo. Eu estou aqui nessa noite, a Paola também, e todos, porque um dia, o Senhor nos visitou, e nós, decidimos, aceitar esse convite, participar dessa mesa, e tivemos esse momento de obediência. E esse momento é o momento, é o tempo mais importante que você pode ter para a tua vida. É algo que pode e vai te transformar, vai transformar o ambiente que você está. e essa palavra aqui, ela vem falar isso conosco, nessa noite. Eu fiz algumas anotações aqui, e o Senhor, eu acordei duas e meia da manhã, na noite passada, e assim, não consegui dormir, eu fui para a minha sala ali, que eu gosto de fazer oração, e o Senhor me deu aqui algumas, algumas práticas aqui, que eu quero, eu quero compartilhar, eu vou estar lendo aqui, e depois a gente vai, cada um fala um pouquinho, a gente não vai se estender tanto, porque, Deus é, a gente se perdeu um pouco, né? E é tão gostoso, esse momento de comunhão, esse momento, sabe, de compartilhamento, derramamento, uma vida do outro, e glória a Deus, porque, eu acho que a gente, está vivendo um tempo, de resgate, disso, sabe, da comunhão, você participar da vida do irmão, porque, a mesa, a mesa é isso, a gente está numa chácora aqui, querido, então, às vezes entra um bichinho ou outro aqui, para você não, não se assustar, a gente está no ambiente inter-orgânico, meu lugar maravilhoso aqui, que Deus preparou, e, eu também já moro, assim, estou bem ligado com, essa parte da, da mata, e é algo maravilhoso, que a gente sente a, a presença do Senhor, e eu, tem algumas coisas que eu quero frisar aqui, que do versículo 21 ao 24, que o Senhor, deixa bem claro, que assim, o Senhor sempre vai nos surpreender, na mesa, vão estar, aqueles que, para nós, eram improváveis, você vê que a gente, lendo o texto aqui, depois, se você quiser ler com calma, quem estava nessa mesa, e o Senhor, pobre, um aleijado, um coxo, e pessoas que, humanamente, você vai falar assim, meu, o que você vai esperar, numa mesa, dessa, ah, o, o super religioso, o cara que conhece, toda palavra, não, as pessoas que, sabe, talvez a escória, ali, da sociedade, pessoas que vão passar ali, e, muitas vezes, né, as pessoas nem olham, para essas vidas, foi esses que foram chamados, e os caras estavam sentados, sabe, então, ele vai lá, chama essas pessoas, e, depois, ele fala aqui, que, essas pessoas vêm, se assentam, e, e, ainda tem lugar, existem mais lugares disponíveis, e, quando eu li isso aqui, tinha lugares disponíveis, você vê que a mesa, é uma mesa grande, esses lugares disponíveis, simbolizam que tem lugar, para mim, para você, nessa mesa, e, tem lugar, para todo aquele, que, que aceitar o convite, de estar sentado nessa mesa, tem uma cadeira reservada, para você ali, é uma mesa, onde vai ter príncipes, e, porque, nós temos um conceito, sabe, às vezes, a gente, no nosso entendimento, que é tão limitado, a gente, muitas vezes, a gente acha que, a gente, meio que julga as coisas, como se Deus, pensasse como nós, e, você vê que os príncipes, que estão sentados ali, é um aleijado, o pobre, o coxo, tal, o cego, entendeu, esses daí, são os príncipes do Senhor, então, o padrão dele, é um padrão, diferente do nosso, e, glória a Deus, por essa mesa ser grande, por, por essas pessoas, que, se a gente tivesse a oportunidade, hoje, de estar sentando, chegando nessa mesa, eu acho, que as cadeiras vazias, eu acho que, muita gente, talvez, hoje, no nosso padrão, a gente, eu acho que fala assim, meu, esse cara, eu acho que, ia estar ali, mas não está, e a pessoa que você olha, muitas vezes, você julga, e fala, meu, esse daí faz isso, faz aquilo, aqui, ele está sentado lá, meu, porque a intenção do coração dele, o interior daquela pessoa, que muitas vezes é julgado, por causa do pecado, disso ou daquilo, talvez aquela pessoa, ela está muito, além, do padrão, que é definido, muitas vezes aí, por nós, por pelas pessoas, estão lá, nos primeiros lugares, nessa mesa aí, e glória a Deus, porque Deus não julga, como os seres humanos julgam, e o que são esses caminhos, e esses atalhos, que ele fala para o, para o cego, volta, vai para os caminhos, anda lá, e traz mais pessoas, porque eu quero ver, a mesa é cheia, então a mesa está preparada, para os desviados, e ele fala lá, obriga, essas pessoas a virem para cá, e, quando ele fala obriga, ele não está falando no sentido, de pegar alguém a força, o obrigar, é mostrar para a pessoa, o quão necessário, o quão importante, o quão urgente, é, para ele estar naquela mesa, sabe, porque, o sacrifício, e tudo que aconteceu, cabe a nós, está convidando, cabe a nós, essa responsabilidade, a gente não pode simplesmente, se ausentar, ou muitas vezes, por causa da nossa conversão, a gente se converte, e seguir o ritual, o ritual religioso, onde você, vai até a igreja, e, e faz ali, como se fosse a tua obrigação, e volta para casa, então, eu acho que não é isso, que o senhor espera, sabe, essa mesa, ela está preparada, e, e nós somos responsáveis, para estar, não só participando da mesa, como também, preenchendo, a mesa, esses convidados, e preparando, essa noite de festa aí, eu não sei, talvez, de repente, poderia até ter alguém aqui, que trabalha com eventos, tal, e eu acho que, nós somos, esses, essas pessoas aí, esses auxiliares aí, desse grande evento, dessa festa, dessa grande festa, que o senhor preparou para nós, então, os convidados, depois ele fala, aqueles que foram convidados, e não vieram, eles vão ser impedidos, de estar naquela mesa, então, a única pessoa, o único, o único que vai ser impedido, de participar dessa mesa, é aquele que foi convidado, foi mostrado para ele, todos os, os detalhes da festa, mas, ele tem alguém que também, que fala assim, eu quero participar, então, esse que desprezou, esse, infelizmente, a cadeira vai ficar vazia, gente, e, isso daí, é algo, é algo pesado, sabe, e você pensar, porque, eu demorei anos, para, para entender isso, sabe, porque, às vezes, você pode tentar falar, de Jesus para alguém, ser bem excepcionado, a pessoa, né, aceitar, entender aquilo, e, ao mesmo tempo, fazer essa pessoa, simplesmente, não querer, e, a gente também não pode falar isso, porque, teve muitas situações, e oportunidades, tudo, que, eu desprezei, eu não quis, naquele primeiro momento, sabe, depois, eu passei uma série, de situações, e, glória a Deus, porque, hoje, eu estou aqui, experimentando, e degustando, o que é, estar a caminho, dessa mesa, o que é, poder participar, degustar, esse pão, degustar, essa água, degustar, esse vinho, e, nessa madrugada, que eu estava, estava orando, eu falei assim, olha, o que é, a vida, o que é, a vida, porque, a gente, muitas vezes, acha que a vida, curte isso, curte aquilo, conquistar coisas, tal, e, comprar, e o campo, a casa, o boi, não sei o que, e, o que vem do meu pensamento, foram algumas coisas aqui, que assim, ó, a vida é amar, uns aos outros, a vida é servir, a vida é apreciar, os momentos, mais simples, que você tem, esses são os momentos, a vida, é ter gratidão, pelo bom, pelo dia bom, que você teve, e pelo dia, não vou falar mal, não vou falar o dia desafiador, o dia que as coisas não aconteceram, da maneira que se esperava, a vida é conhecer o amigo, o amigo verdadeiro, chamado Jesus Cristo, o amigo que vai estar com você, todo o tempo, todos os momentos, aquele momento que você, você mais vai precisar, ele vai estar além, e, que assim, a ira do Senhor, muitas vezes, por causa dessas, pessoas, que acabaram dando essas desculpas, e que muitas vezes, a gente, a gente lê esse texto, e parece assim, que a gente está do lado de Jesus, e a gente está conversando com ele, sobre as pessoas, essas pessoas que, poxa, desprezavam e tudo mais, só que essas pessoas, somos nós, entendeu? Nós no dia a dia, nos eventos, e tantas vezes, sabe, que a gente, às vezes, acaba se negando, não estou nem falando, querido, sabe, você tem que viver dentro da igreja, tal, isso, aquilo, mas eu estou falando ao contrário, que a igreja tem que viver dentro de você, você tem que ser, essa brasa viva, e ter esse relacionamento de amigo, sabe, e derramando uma vida do outro, eu tenho aprendido e vivido isso daí, e tenho, assim, passado um momento maravilhoso, e que é tão gostoso, a gente poder compartilhar um pouquinho, só pessoal, eu hoje aqui nessa mesa, querido, eu não sei nem qual que eu me enquadro ali, se eu sou esse coxo que chegou bancando aqui, se eu sou o cego, que andou por bastante tempo, sabe, se eu enxergar, tantos valores no casamento, com meu filho, sabe, depois de, praticamente, quase que 15 anos de caminhada com o Senhor, hoje eu estou aprendendo, o que é o valor de uma amizade, o que é o valor de você ter uma esposa do teu lado, parceira, e viver um momento hoje com ela, eu estou aprendendo a ser amigo do meu filho hoje, está com 13 anos do meu tamanho, e o Senhor tem mostrado, através da palavra, o que é isso, o que realmente tem valor na vida, e não estou falando que você tem que ser uma pessoa, que tem que viver numa escassez, ou não tem que buscar o crescimento, não é disso, o Senhor tem mostrado para mim, que o melhor investimento na nossa vida, são pessoas, e as pessoas que vão estar ao teu redor, sabe, você poder colaborar, assim como a minha esposa trabalha com o salão, e ela ministra, e aconselha, e conversa com pessoas todos os dias, então palavras que saem da boca dela, transformam essas vidas, que muitas vezes chegam ali numa situação triste, deprimida, com problemas em casa, e às vezes com uma palavra, muda a vida, o cenário total, do que está acontecendo, então você poder compartilhar, você poder colaborar com isso, é algo maravilhoso, porque na verdade acaba edificando a nossa vida mesmo, sabe, então eu tenho aprendido isso, que a gente poder, o que a gente quer, a gente poder tentar derramar na vida das pessoas, a gente vive muito mais intensamente, sabe, porque a gente vê que Salomão, ele não pediu um recurso financeiro para Deus, e por ele não pedir, Deus não, e muitas vezes a gente pede tanta coisa para o Senhor, e a gente não vive, porque a partir do momento que você entregar isso, na mão dele, e entender que é ele, aquilo é derramado sobre você, sabe, eu tentei viver um casamento, na minha força por anos, não consegui, quando eu entreguei, eu passei a viver, e aí comecei a fazer isso com as outras coisas também, às vezes a gente acha que a gente tem domínio, sabe, sobre alguma coisa, o ambiente, a situação, então às vezes tem momentos, na empresa, no trabalho, que assim, aquilo tem aquele alto e baixo, e o teu interior, ele não pode ser comandado por isso, porque as situações externas, elas querem manipular o sorriso e o brilho do nosso olho, sabe, mas se você estiver conectado com a luz, e com essa mesa que a gente está falando aqui, essa passagem do Lucas 14, isso não tem como afetar você, sabe, porque o celeiro está sempre cheio, a fonte de água, ela está sempre jorrando, sabe, então o dia que vem, aquele dia difícil, desafiador, como a gente gosta de colocar, que a gente tem uma amiga, que é a Vivian, que ela falou isso daí, a gente viajou isso, sabe, e quando vinha esse dia, esse dia batendo a tua porta, a palavra de murmuração, a palavra contrário, ela não vai sair da tua boca, vai sair uma palavra de vitória, porque é nesse ambiente, que testemunha que Jesus está esperando, que ele tem que ser gerado, então, eu fiz uma anotação, pequena, e eu vou ler para vocês, é uma pergunta, e vocês, respondam para vocês, no interior mesmo, e depois cada um vai falar um pouco aí, você consegue ser igreja, dentro da tua casa, ou do ambiente, que você, compartilha todo dia? se a resposta for sim, qualquer lugar, vai ser bom para você, porque o verdadeiro culto, ele sempre vai existir, naquele que tiver um seleno, e uma fonte dentro dele, mas se a resposta for não, fica calmo, aceita o convite, para participar dessa ceia, tenha, um momento de obediência, e vem fazer parte da festa, que tem um lugar, reservado para você, e glória a Deus, que assim, isso aqui não é copiado da internet, não querido, o Senhor me deu, um momento assim, de oração, e talvez, alguma dessas palavras, alguma dessas frases, dessa simplicidade, do que a gente está compartilhando aqui, possa edificar, possa falar, sabe, dentro de você, e, e possa te direcionar, ou te edificar de alguma forma, esse aqui é o único motivo, que a gente está aqui compartilhando, sabe, que a cena é uma coisa bem íntima, informal, não tem um padrão nenhum, sabe, e a gente depois vai tentar, um louvor aqui, sabe, de forma bem orgânica mesmo, e, e a palavra do Senhor hoje é essa, a mesa está posta, e, o momento é hoje, então se você, quiser participar dessa mesa, você que não conhece o Senhor, você que, nunca teve uma experiência com Jesus, a gente convida você, a fazer uma oração, entregando a tua vida, confessando, a tua vida, só se abrir tua mão, declarar, falando, Jesus, a minha vida é tua, eu entrego, a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu casamento, eu entrego as minhas finanças, eu entrego as situações, no teu altar, e, cuida de mim, pai, cuida da minha casa, e da minha família, no nome de Jesus, convido agora a todos, até o momento de oração, e apresentar os pedidos, você também, que está aí na sua casa, está acompanhando, talvez você, você esteja passando por um momento de enfermidade, ou alguma situação, ou talvez, você, tem buscado, um momento, uma experiência com Deus, fecha teu olho agora, e vamos clamar, vamos clamar essa presença, amém, Senhor Jesus, visita, esse ambiente, visita essa casa, que está nos assistindo, pai, eu envio a tua bênção, nesse lugar, papai, oh Senhor, que nós possamos enxergar, cada dia, pai, essa mesa, e que essa cadeira vazia, Senhor, ela vai ser ocupada, pai, por uma vida, a vida, pai, que o Senhor está esperando, o convidado, que o Senhor enviou teu filho, esse que está declarando hoje teu nome, como único Senhor em Salvador, glória a Deus, por nós estarmos aqui, em volta dessa mesa, reunidos, simbolizando essa mesa, profeticamente, pai, declarando, Senhor, que nós estamos participando dessa mesa, nós estamos convidando os teus filhos, para participar dessa mesa, Senhor, glória a Deus, por uma mesa, glória a Deus, por esse pão, que esse pão, que a tua palavra, possa entrar nas casas, possa entrar nas famílias, possa entrar em cada cômodo dessa casa, em cada metro quadrado de terra, desse lugar, pai, eu derramo desse pão, eu derramo desse sangue, eu derramo dessa água, pai, que vai purificar, que vai abençoar esse lugar, Senhor, Espírito Santo de Deus, torne essas vidas, que todos que entrarem nesse lugar, possam sentir a tua presença, que todos que estão nessas casas, nos assistindo, pai, possam ser tomados dessa presença, Senhor, não porque eu estou aqui falando, porque eu sou alguma coisa, Senhor, eu sou esse cego, esse coxa, esse aleijado, essa pessoa improvável, que poderia estar aqui nessa mesa, Senhor, eu estou aqui pela misericórdia da tua palavra, eu estou aqui, pai, porque eu tinha esse momento de decisão, então, coloca esse momento mesmo, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que os teus filhos possam, pai, te aceitar, te adorar, e iniciar um processo, pai, de amizade, pai, um processo, e assim, de comunhão com a tua palavra verdadeira, Senhor, ministra mesmo, nos dá entendimento, do que é esse pão, do que é esse fruto, Senhor, do que é essa amizade contida, do que é essa igreja, onde quer que a gente pise, Senhor, seja na rua, no trabalho, na casa, no casamento, em qualquer lugar, pai, que as pessoas possam enxergar a tua presença, essa é a semelhança que o Senhor fala lá em Gênesis, pai, a semelhança contigo, a semelhança de Cristo é essa, que as pessoas possam ver essa luz de alguma forma na nossa vida, Senhor, e que essa luz ilumine aquele que está precisando, aquele que está na escuridão, pai, ô Senhor, coloca humildade no nosso coração, e capacita para a gente poder falar uma palavra, Senhor, que possa transformar as pessoas, transformar os ambientes, Senhor, em nome de Jesus, prepara mesmo esse novo tempo, um novo ciclo, de uma palavra viva, Senhor, uma palavra que transforma, pai, uma palavra que edifica, Senhor, aleluia, Senhor, dá um momento, segundos, pai, experiências, pai, na presença, Senhor, não uma sensação momentânea, pai, mas uma presença permanente no nosso interior, onde a gente possa sentir, saber te ouvir, te ouvir nos sensíveis, pai, e os olhos, pai, que conseguem enxergar os teus sinais, Senhor Jesus, toma mesmo as nossas vidas, as nossas famílias, pai, ô Senhor, eu profetizo, pai, essa provisão, eu profetizo esse sobrenatural, na vida do Silvio, que está aqui, Senhor, sobre esse contrato, sobre essa empresa, pai, aleluia, Senhor, eu profetizo essa liberação, Jesus, nós clamamos a tua misericórdia, pai, porque nós não dependemos de homens, pai, e talvez nessa noite, ainda essa empresa, ela esteja, pai, receba esse telefonema, ela receba esse contrato, eu não sei como que o Senhor pode fazer, pai, eu sei que eu creio no sobrenatural, eu creio no milagre, Jesus, eu peço para o Senhor visitar cada pedido na vida da Janaína, cada pedido nesse caderno de oração, que a tua filha tem clamado, e apresentado diante de ti, de noites, madrugadas, pai, cura essas vidas, visita essas famílias, e todas essas situações, que o Senhor, que ela tenha apresentado, diante de ti, do teu altar, em oração, e prepare os testemunhos dessa semana, pai, testemunhos poderosos, que vão honrar e glorificar teu nome, Senhor Jesus, eu peço, pai, visita a vida do Mauro, que abriu a casa dele, nesse tempo, e nesse ciclo, Senhor, o Senhor conhece a vida do teu filho, e tudo que ele tem apresentado, diante de ti, visita grandemente a vida dele, visita os pais dele, que estão lá enviando, Senhor, abençoa aquela casa, derrama saúde sobre aquela casa, Senhor, derrama a paz, derrama um tempo novo, Senhor, prepara, Senhor, ambientes, e usa a vida do teu filho, Senhor, abençoa onde quer que ele vá, que ele pise, que ele transforme, que os dons que o Senhor colocou na vida dele, Senhor, que ele não seja roubado em momento nenhum, que toda pessoa que se levanta contra a vida do teu filho, que ela venha por um caminho, está indo embora por sete caminhos, Senhor, que o Senhor conheça o coração do teu filho, o Senhor conheça a sinceridade do teu filho, pai, e o Senhor já preparou todas as coisas, papai, visita mesmo, Senhor, nessa noite aqui, visita com sonhos, visita com visões, com entendimento na palavra, e coisas que ele nunca nem sonhou, nem imaginou, pai, em nome do Senhor Jesus, visita aqui de mente, pai, a vida do Márcio, pai, o Senhor conhece, o teu coração dele esquadrinhado, Senhor Jesus, ele é um atalaiatel, Jesus, muitas vezes, na caminhada, pai, o teu filho não tem nem noção, do poder e da autoridade, que o Senhor tem que colocar com as mãos, o teu filho, então mostra pra ele esse poder, mostra pra ele essa autoridade, Senhor, é ele que vai fazer a diferença naquela família, Senhor, é ele que vai converter gerações, é ele que vai converter aquele bairro, Senhor, o Senhor tem propósitos grandiosos, da vida do teu filho, Senhor, então visita mesmo, opera mesmo, Senhor, que palavras contrárias, que vieram contra a vida do teu filho, nesses dias, Senhor, estão caindo por terra agora, Jesus, ele é um giro teu, Senhor, eu derramo um óleo, uma porção, especial na vida do teu filho, pai, ele vai ter uma marca, Senhor, a marca verdadeira, que o Senhor já desenhou lá atrás, pra ele, Senhor, aonde teu filho chegar e abrir a boca, vai ser transformado, vão reconhecer a unção dele, em nome do Senhor Jesus, Pai, glórias a Deus, Jesus, glórias e glórias a ti, Senhor, aleluia, Senhor, abençoa mesmo, pai, aquele que está clamando, na internet, eu não sei, em que momento, que ele vai estar assistindo isso daqui, pai, aleluia, pai, eu sei que o testemunho gerado, ele vai viver, isso é uma palavra de motivação, alguém que está falando aqui, é alguém que era pra estar numa condição terrível, e um dia, pela misericórdia de Deus, eu me aceitei numa mesa, e tive a vida transformada, então a mesma transformação, e maior ainda que eu vivi, eu profetizo na vida daquele que está clamando agora, que opere de acordo com a área que você tem necessidade, que o Senhor derrame dessa palavra, desse pão, que você experimente esse relacionamento, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida da pastora, sobre a vida do bispo, sobre a todo o Senhor, que estão clamando, nos acompanhando, então em alguma célula, de alguma forma aí, essa palavra vai estar chegando nessas vidas, Senhor, abençoa, aguarda, transforma, edifica, Senhor, e continuando com a graça, para a gente estar em mais casas, mais lugares, tendo mais experiências com o Teu poder, com a Tua presença, Senhor, e sendo aqui, Pai, servos do Senhor, Pai, sendo aqui, Senhor, na condição, Pai, tanto de amigos, mas mais de servos, Pai, para ser usados mesmo, como apelais, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 glória a Deus, dá uma salva de palmas poderosas, amém, se eu puder puxar um louvor, algum louvor, para a gente tentar cantar aqui, para finalizar daí, fala, tem algum louvor, alguma coisa, precisa ter vindo aqui, A casa é Sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sobe a Teu vento aqui, Toma Teu trono, vem, reina, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir, essa casa é Sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, essa casa é Sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, apareça, que o Seu nome cresça, vem de incendiar, vem de esse lugar, Glória a Deus, enche esse lugar, Senhor, aleluia, pode pegar uma e algumas falhas aí, Senhor Jesus, essa casa é Tua, enche esse lugar, amém, Glória a Deus, muito obrigado pela Tua atenção, pela Tua paciência aí, e que o Senhor Jesus fique não só aqui, mas habite também na tua casa. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe.